Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu vim pedir, eu vim implorar a sua ajuda, pro Damião não me deixar. Você tem um motivo perfeito pro Damião terminar tudo com você. O noivado chega ao fim. Então quer dizer que vai procurar pela Elisa, filho? Curtiu, mas antes de vê-la, eu preciso muito resolver um assunto. Agora, esse amor tem outro empecilho. Nesta quarta, 15 para 7, abismo de paixão.